O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Vamos conversar com o Cristiano, né? Já estava com saudades dele, né? A Josiane de Almeida Alvarenga, ela que estava aí substituindo o Cristiano. Que na verdade a Josiane também se sai muitíssimo bem e sempre com assuntos muito importantes que deu o que falar sobre os florais. Como o pessoal gosta, né? E muitas outras matérias que ela já trouxe. Tudo bem contigo, Cristiano? Boa noite, Tamiris. Tudo bem? Tudo certinho. Mais uma vez, obrigado. Agradeço pelo espaço. E daí? Como que está tudo? Muita correria? Tudo bem. Muitas novidades? Bastante novidade, né? Ah, isso é bom demais. Nos próximos programas aí a gente vai trazer bastante coisa legal. E o nosso gelado? Ai, tá de vento em poupa. A gente sempre fala que sorvete na época do frio tem uma certa resistência, mas você sabia que acabou um pouco disso? Principalmente quando fala em sorvete soft, que é sorvete de máquina, ele não é tão gelado, né? Igual às vezes o sorvete de freezer, né? Verdade. Então assim, cai um pouco na época do frio, é normal, mas assim, o consumo continua, é muito legal. E assim, os agregados, né? Então assim, você tem pasta de amendoim pra colocar junto, você tem queijo cottage com cobertura de goiabra pra colocar junto, você tem as barrinhas de proteína, né? Então você tem uma série de coisas, farofas de amendoim, zero açúcar, você tem uma série de coisas que dá pra montar um banquete legal ali com o sorvete. E na verdade ele traz muito valor nutricional, né? O sorvete, né? Então a gente até fala que às vezes poderia não ser chamado de sorvete, né? Porque realmente é quase que uma refeição total. Na verdade não é um sorvete, né? Exatamente. Um gelado, né? Exatamente. É um creme gelado, né? Que veio pra substituir de maneira parcial uma refeição. Então ali você tem colágeno, ali você tem vitaminas minerais, você tem proteína, né? Então assim, você não tem gordura, não tem açúcar, não tem corante, não tem conservante, né? Que é os grandes mais, os grandes vilões aí do sorvete, né? Então é sensacional, muito bom. De todos esses, qual que você mais gosta? Na verdade eu gosto do Choco Crush, porque ele vai o sorvete normal, aí ele vai a barrinha de proteína, né? Que é uma barrinha de chocolate, mas com nível alto de proteína. Uma barrinha proteica. Isso, e cobertura de cereja, que é a marina, que é o que eu mais gosto. Ai, eu estive lá e foi no dia frio. Eu tinha, né? Ele vem aqui, ele fala, então eu fui lá experimentar. Gente, é bom demais, demais da conta. Se você for fazer esse passeio gostoso com a família lá no Shopping Paládio, não deixe de procurar. Export. É ali que está aquele sorvete. Aquele sorvete é um gelado, um creme delicioso, com muitas proteínas. Substitui, literalmente, uma refeição. Fazer que é uma sobremesa bem proteica. Vale a pena você passar por lá e conferir. As crianças vão adorar. Qualquer hora dessa, eu vou lá no Shopping e vou gravar um vídeo e vou mostrar para vocês a delícia que é aquilo tudo, né? E lembrando vocês que não é em casquinha de sorvete que é servido, é em copinhos. Isso. O diferencial é os copinhos. Muito bonito, tudo lindo. Biodegradável, né? Exatamente, biodegradável. Tem uma pílula ambiental também. Sim, sempre, você lembrou de tudo, né? Então, quem se preocupa com o meio ambiente, já quando monta a sua empresa, ele já pensa nisso. Então, o Cristiano Barzon fez tudo isso. É uma delícia. Eu já fico aqui salivando só de lembrar do gosto. Mas hoje nós vamos falar do ômega 3. Quem que já não, às vezes, né? Muitas pessoas, como da minha idade, talvez da sua, né? Você é bem jovem, mas eu já tomo ômega 3 há muito tempo. E, então, hoje nós vamos falar do ômega 3, o que é, seus benefícios para a saúde, em que que o ômega 3 ajuda, né? A nossa saúde. E daí, vamos falar, então, sobre o assunto? Sim, com certeza. Mais um assunto de grande importância, né? Muitas dúvidas no dia a dia, né? Em relação ao ômega 3, qual usar, por que usar esse, por que não usar aquilo. Porque, realmente, no mercado tem vários tipos, né? Desde o ômega 3 específico para uma gestante, né? O ômega 3 para quem tem colesterol, o ômega 3 para quem tem um problema neurológico, memória, enfim, são vários tipos. E aí, o grande objetivo hoje é justamente isso. Levar até as pessoas, né? Qual é o ideal. Sempre frisando que o melhor caminho é buscar um médico primeiro, nutricionista, para ele entender qual é a causa de cada um e aí, realmente, fazer a prescrição do ideal. Mas o nosso grande papel aqui, Tamiris, é justamente fazer a população entender a questão da qualidade da matéria-prima, né? A origem, de onde vem esse ômega 3? Será que dentro daquela cápsula que você comprou, realmente é o óleo de peixe? Você está me dando a entender que pode haver uma falsificação? Na verdade, sim. Em todos os ramos isso acontece, né? Sim, tudo. E assim, a gente vem para falar do nosso ramo, porque realmente é um dos ramos que também acontece muito isso, né? Não só na questão do ômega 3, mas, assim, fitoterápicos, né? Então, assim, tem muitas substâncias alteradas, falsificadas, né? Empresas que não têm procedência, que não têm CNPJ, que você não consegue rastrear, né? Então, assim, você compra um produto, você passa mal, você vai recorrer a quem? Então, nada mais do que realmente saber escolher aonde comprar para aí realmente fazer uma compra certa, né? Agora, eu fico pensando, porque é o óleo de peixe que é colocado dentro da cápsula, né? Que é o ômega 3. E agora, o que o pessoal coloca dentro da cápsula, então, se não for o óleo de peixe? É, hoje a principal matéria-prima, a principal origem do ômega 3 é justamente os peixes. Sim. De águas frias, de águas geladas. Sim, você que a gente fala em ômega 3, a gente já lembra. Isso, né? Então, os peixes de águas frias e de águas geladas são a principal fonte. Por quê? Porque justamente através dessa origem dos peixes é que eu consigo ter níveis altos de DHA, né? Que são substâncias presentes dentro do óleo de peixe e de EPA, né? Então, quando eu falo em EPA e DHA, eu estou falando nas principais substâncias presentes nesse óleo de peixe que vai trazer os benefícios que a gente precisa, né? Então, assim, não é qualquer óleo, qualquer origem que vai ter nível alto de EPA, nível alto de DHA, né? Então, assim, hoje já se fala em até óleo de girassol dentro da cápsula, né? O óleo de girassol, ele tem a sua importância na cápsula. Mas não é para estar ali. Mas não para estar ali para ser substituído como ômega 3. Então, aí vai a importância de você exatamente saber onde comprar, né? Acho que é a primeira pergunta que cada um tem que fazer, né? A gente sabe que a vitamina C é bom, ótimo, curcuma é excelente, ômega 3 é excelente, colágeno. Mas qual colágeno? Qual a vitamina C? Qual a curcuma? É qualquer uma que eu compro por aí? Então, isso aí é extremamente... Não é bem assim. Não. E assim, a Laborderm, ela tem todo um critério na hora de... Desde selecionar um fornecedor, né? Ele tem Anvisa, né? Ele está autorizado para trabalhar, né? De onde ele compra essa matéria-prima, né? Ele tem laudo, né? Porque você imagina, você comprar um ômega 3, a gente recebe lá duas, três páginas só sobre o ômega 3, relatando as características dele. Como tem que ser a cor dele, como tem que ser o cheiro dele, né? O sabor desse óleo, como que tem que ser, né? A questão do teste de solubilidade, pH, né? Está ácido demais, está pouco ácido. Como que tem que ser a acidez do óleo, né? A solubilidade, ele é solúvel no quê? No que que ele é melhor solúvel? Então, esses são critérios que você usa na hora que a Labordermi recebe a matéria-prima para identificar se aquilo realmente tem origem boa ou se realmente é um produto que tem que ser descartado e aí realmente aquele fornecedor já não vai servir mais para a Labordermi, né? Então, assim, tem todo um critério na hora de você selecionar o fornecedor porque é a maior preocupação nossa. A pergunta nossa maior é justamente isso. Aonde a Labordermi vai comprar? O cliente está atrás do ômega 3, o cliente está atrás da vitamina C. Mas aonde eu vou comprar a melhor vitamina C? Da onde vai vir o meu melhor ômega 3? E aí nós temos toda uma estrutura de controle de qualidade para validar isso aí. E aí o cliente não tem, né? Então, assim, o cliente ele compra, ele vai acreditar naquilo que ele comprou, aonde ele comprou, né? E tudo bem. Nós não. Nós temos toda uma estrutura, controle de qualidade, as farmacopéias, né? E tantas outras estruturas de equipamento e literatura e profissionais experientes justamente para validar. Não, realmente isso aqui é verdadeiro, vale a pena, vamos comprar. Não, realmente isso aqui é falso. Tem muita impureza, pode ser que nem seja falso, mas é muita impureza, não é um produto de boa qualidade e infelizmente vamos descartar. Puxa vida, sabe você falando assim, eu lembro que tem muitos canais, porque o que acontece às vezes com o idoso? Tem certas programações em muitos canais, que às vezes eu acompanho, que eles tentam pegar, mas é o idoso para vender. Então, ali você tem que fazer a sua encomenda, eles passam o endereço lá, tá? Você não vai encontrar na farmácia, então você faz a encomenda pela internet. Você paga lá, às vezes, um absurdo e você compra o ômega 3. É o que mais eles batem, é o ômega 3. Tem que cuidar com isso também? Com certeza, na verdade, assim, a Laborderme eu sempre falo que é uma farmácia de manipulação, mas é um centro de informação também, né? Porque a gente recebe muita gente que compra produtos em outros lugares, pela internet, às vezes clientes mesmo, né? Foi influenciado ali a comprar e tem coisas boas, excelentes, né? Você consegue comprar pela internet hoje de maneira legal, mas infelizmente é uma minoria, né? A maioria traz ali uma má-fé ali na hora de vender um produto, de criar um produto, de registrar, de desenvolver, né? Então, assim, a gente recebe muita gente na Laborderme, né? Ó, pessoal, isso aqui será que é legal? Será que você poderia avaliar pra mim, né? Então, a gente sempre faz uma análise superficial ali, só de você olhar na embalagem, né? Saber se tem um CNPJ, saber se essa empresa existe, né? Então, isso aí vai te dando mais credibilidade, né? Então, a gente recebe algumas coisas boas, mas recebe muitas coisas ruins também, né? Então, assim, e a gente percebe que a gente precisa usar esse tema mais vezes. Por isso que, às vezes, eu acabo sendo repetitivo. Tudo que eu falo aqui tem muito a ver com a questão da qualidade, porque eu sei, na hora que a Vanessa vai fazer a compra, né? O trabalho que é realmente, mesmo tendo fornecedores de qualidade, catalogado, fornecedores que já faz 30 anos, né? Que a gente compra, e mesmo assim, você tem que ter todo um critério na hora da compra, né? Tem que prestar bem atenção. Muita atenção na hora do controle de qualidade, né? Justamente pra você garantir que o teu produto final, você não tem dor de cabeça, né? Você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Verdade. E agora, também, a Laborderm, que é a farmácia de manipulação, ela tem vários farmacêuticos, né? Que estão muito atentos com tudo. Sim, a gente possui vários farmacêuticos e vários técnicos também, antigos, né? Experientes, cada um dentro da tua área, né? Então, isso que é legal. Porque uma farmácia de manipulação, assim como uma indústria, ela tem vários setores, né? Então, às vezes, não tem como você ter uma noção exata de tudo. Você tem uma noção geral de tudo que acontece. Sim. Mas você precisa, realmente, de pessoas especializadas em cada área, porque cada areazinha, desde a hora que você pega a receita, né? Que você vai tirar um rótulo. Tudo isso tem uma importância enorme pra que o produto final saia, realmente, com qualidade. Porque se você pecar em uma área dessa, você já vai comprometer todo o processo no final, né? Todo mundo. Então, você precisa de, realmente, gente competente. Eu sempre falo que, hoje, o segredo de qualquer negócio, e principalmente de uma farmácia de manipulação, são pessoas, são profissionais. Verdade. Eu sempre falo que os manipulados que vêm lá da farmácia, pra mim, né? Que eu sempre peço na Laborderm, que é a minha farmácia de confiança, às vezes você recebe em casa o manipulado lá, umas cápsulas. Vamos falar do ômega 3, que é um espetáculo da Laborderm. Você olha, assim, quantas pessoas estão envolvidas naquele frasco, né? Muita gente. Muita gente. Muita gente consumindo, né? E, assim, é um respeito também ao profissional que prescreve, né? Tudo, tudo. Porque, assim, é um grande diferencial nosso também, entender a dificuldade que tem um profissional pra identificar uma doença, né? Pra pedir, solicitar exames e tudo mais. Aí, na hora de prescrever, ele realmente quer algo de qualidade pra aquele paciente pra resolver o problema dele, né? Então, a gente pensa muito nisso também. Pensa no paciente, pensa no prescritor, né? Porque, igual você falou, a corrente é muito grande, a consequência pode ser muito ruim se for negativa, né? Epa! Ele é bom pra quê? Eu falo que, eu perguntei pra ele já, eu falei assim, ômega 3 é bom pra triglicerídeo, colesterol, o quê? Então, na verdade, assim, o ômega 3, como a gente disse, é obtido principalmente de origem animal, dos peixes, né? Sim, sim. E dentro desse ômega 3, nós temos o EPA e temos o DHA. Então, nós vamos falar de cada um agora, é bom pra quê? Isso. Então, vai ter ômega 3, por exemplo, no mercado, que predomina mais EPA. Então, você vai ter mais concentrações de EPA, né? Você perguntou do DHA, né? E você vai ter ômega 3 no mercado que predomina mais concentrações de DHA, mas os dois têm os dois, né? Então, o ômega 3 sempre vai ter EPA e sempre vai ter DHA. Sempre vai ter o ômega 3. Só que alguns vai ter mais EPA, outros mais DHA. O DHA, ele tem mais relação com questões neurológicas. Sim. Então, memória, cognição, concentração, né? Tudo que tá relacionado com a parte de memória e de parte neurológica, parte cerebral. Tem alguns informativos que traz, Tamiris, até por curiosidade, 60% do nosso cérebro é formado por gordura. E 20% dessa gordura é DHA. Então, você imagina a importância, né? Da gordura e do DHA pra questão cerebral. Pra várias coisas no organismo, né? Mas pra questão do cerebral. Então, o DHA, ele tem muita relação com a questão neurológica. Agora, você falando assim, daí no caso, eu encomendaria os dois? Eu teria que tomar os dois? É, aí você vai sempre, é por isso que eu falo sempre, é sempre procurar um profissional que vai te fazer uma análise, né? Pra entender. Nunca comprar, sim, pela internet, de qualquer jeito. Na verdade, por mais que seja um produto de venda livre, né? Você compra em qualquer lugar, mas a gente sempre orienta, né? Tudo começa muito bem quando você faz um diagnóstico perfeito, um diagnóstico bom. E é o profissional prescritor que vai saber fazer isso, né? É o único profissional que realmente vai saber fazer um diagnóstico correto. Entender qual que você precisa mais. É DHA? É EPA? E aí ele vai fazer a prescrição. E aí cabe a nós fornecer algo de qualidade, né? Porque não adianta nada ele fazer todo um trabalho dele, o prescritor, fazer a prescrição correta e eu te fornecer algo ali que realmente não vai atender a necessidade que ele quer pra você. Então, o nosso papel é justamente isso, né? Então, assim, e aí através disso você vai conseguir identificar. Ah, o melhor pra mim é o DHA porque eu tenho mais questões relacionadas à memória. Ah não, a minha questão é EPA, né? Então vamos falar do EPA. O EPA tá mais relacionado com questão anti-inflamatória, né? Com questão de colesterol, triglicerídeos e, consequentemente, prevenção de doenças cardíacas. Então o EPA tem mais relação com isso. Então isso vai ser identificado através de uma consulta, de uma análise, né? Onde ele vai identificar realmente qual que você precisa. Sempre lembrando que o ômega 3 vai ter os dois, tá? Então você vai ter um pouquinho de ação no colesterol, triglicerídeos e inflamatório, mais na memória. Ou vai ter menos na memória, mais no colesterol. Agora, eu fico aqui me perguntando, quando que eu devo começar a tomar o ômega 3? Será que o certo vai ao médico e já fala com ele, Doutor, vê aí se eu já posso tomar o ômega 3 ou alguma coisa parecida? É, o ômega 3, na verdade, Tamiris, ele não tem um tempo assim, né? Pra ser tomado. Vai depender muito da tua necessidade, né? Ele é uma alternativa natural, né? Pra quando você tiver, por exemplo, uma suspeita de aumento de colesterol, de triglicerídeos. Ah, meu pai teve problema de colesterol e triglicerídeos, né? A gente sabe que a genética tem um pouquinho de relação com isso. Então, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer caminhada, eu tenho que procurar ingerir gorduras boas, evitar as gorduras ruins. Então, eu vou fazer todo um trabalho, né? Pra prevenção, pra me evitar que eu tenha um colesterol e um triglicerídeos alto como o meu pai, né? Então, a dieta, o exercício, ele já vai te trazer grandes benefícios. Ah, mas meu colesterol, ele tá muito próximo de limite ali. Ele não tá acima do limite, ele não tá alterado, mas ele tá próximo. E com a dieta e com o exercício, eu não tô conseguindo realmente reverter. Então, o ômega 3 é uma alternativa natural pra você entrar antes de um medicamento. Verdade. Então, eu não tô com o colesterol alto, deixei realmente chegar numa altura alta, o meu triglicerídeo está alto, isso pode ter uma consequência ruim, aí realmente eu preciso entrar com uma medicação, com um tratamento médico, né? Pra mim poder reverter já um quadro que já tá instalado, né? Não é um trabalho preventivo, eu já tenho o problema e eu preciso reverter. Ótimo. Pra gente encerrar, com tudo que aconteceu aí com essa pandemia do Covid, por exemplo, muitas pessoas ficaram aí, problema de esquecimento. É isso que a gente ouve muito. Exatamente. Ah, depois que eu passei pelo Covid, eu fiquei muito esquecido. Então, o ômega 3 vem pra ajudar. É, o ômega 3, o DHA, nessa questão da memória, ele vem pra ajudar bastante. Olha só que bacana. É sempre interessante entender que as gorduras boas, elas competem com as gorduras ruins com o nosso organismo. Sim. Então, assim, quanto mais gordura boa eu ingero, mais gordura ruim eu consigo eliminar. Sim. E eu vou ter efeitos bons com isso, né? Então, assim, o Covid veio trazer vários problemas, né? Muitos. Um deles é a questão da memória e a gente tem contato com várias pessoas, né? No dia a dia que tem esse problema. E é uma queixa grande. É, então uma avaliação ali com o profissional, realmente, às vezes, vale a pena a questão do DHA. Então, você vai comprar um ômega 3, mais rico em DHA, pra conseguir melhorar esse quadro teu, pra conseguir acelerar esse resultado positivo que você vai ter. E, aos poucos, o organismo vai revertendo isso aí. A gente acredita, é uma coisa nova, ainda não dá pra saber, né? Mas o ômega 3 é uma alternativa fantástica pra esse tipo de caso específico, principalmente falando do DHA. Olha que ótimo, gente. Muito bom. Eu lembrei até de falar sobre isso, porque ele falou de memória, né? Eu vou te deixar bem à vontade, Cristiano, pra você dar aquele recado pro pessoal que acompanha a gente. Mandar um grande abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente, né? Agradecer pela audiência. A gente tá à disposição, né? Pra qualquer dúvida, pra quem quiser se aprofundar mais no assunto, né? Às vezes, o tempo é curto, a gente não consegue se aprofundar. Um grande abraço pra Vanessa, pro Cristiano Henrique, que tá em casa, né? E pra toda a equipe Laborderme, Exporte, também um grande abraço. É isso aí. Muito obrigada, que Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Não sei se é você, se é a Josi, mas um dos dois vem, tá? A gente vai revezando. Eles vão revezando. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações E eu tô aqui pra te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções pra decorar a sua casa Seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens pra presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções pra você tá decorando os espaços Montando as diversas opções de árvores A Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa Até a mesa posta Opção pra servir e tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho do que a gente tem aqui E eu espero você pra nos fazer uma visita e conhecer de pertinho Esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Elton Gomes da Silva Neurocirurgião E hoje um assunto muitíssimo importante Nós estaremos falando sobre Huntington O que é esta doença Que é pouco difundida Então, a partir do momento Que a Sátima Uma pessoa que soube que eu estaria trabalhando por aqui Ela me fez esse pedido Entrevista do doutor Elton Pra falar sobre a doença de Huntington Eu estou aqui Ele me recebeu, graças a Deus Muito bem E agora vamos conhecê-lo Quem não conhece, né? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem Um jovem médico Mas que já tratou dessa doença Que vamos falar assim É bem antiga, não é doutor? Sim, é bem antiga A primeira descrição dela É do século XIX Com o George Huntington Em 1872 Ele descreveu essa doença Que era hereditária Passava de pai pra filho Olha só Então, gente Vamos falar então A respeito desse assunto E o que que é a doença de Huntington? A doença de Huntington é uma doença Primeiro hereditária Ela é uma doença genética E ela tem uma herança A gente chama de herança autossômica dominante Em que quem tem o gene vai desenvolver a doença E ocorre um distúrbio de comportamento Um distúrbio de cognitivo Então a pessoa vai tendo uma perda de memória Um quadro demencial progressivo E uma alteração de movimentos involuntários Que é a Coreia Também é descrita a doença como Coreia de Huntington Por que Coreia de Huntington? Então, pela descrição desse médico americano E colocaram como epônimo Em homenagem a ele O nome de Coreia ou doença de Huntington Dá a impressão de um Alzheimer Sim Porque ele dá essa alteração de perda de memória Progressiva e alteração comportamental O que acontece também na doença de Alzheimer Ótimo Então vamos lá Gente Causas da doença É uma herança genética É uma herança genética Então não existe um fator predisponente A gente tem que fazer a avaliação do paciente Tem que fazer exames todos Para a gente descartar também outras causas Principalmente das alterações motoras que ocorrem Então algumas medicações podem dar um sintoma muito parecido Agora, vamos falar assim As células que vão morrendo aos poucos? Sim Existe uma área específica dentro do cérebro Que é responsável pela parte de controle motor O controle mesmo do movimento De você não fazer o movimento abrupto E a parte de controle cognitivo O controle mesmo dessa parte de memória e comportamento E é uma área específica no cérebro Que começa a ter uma morte celular Que vai desenvolvendo a doença Então isso que vai acontecendo com o cérebro Então é onde também que ela vai perdendo seus movimentos E também parece que ela não consegue Com não sei quanto tempo leva para tudo isso Que ela não consegue se alimentar direito também Por isso que a pessoa emagrece tanto e rápido? Sim, porque ela vai tendo um distúrbio motor E esse controle de movimento vai acontecendo nos membros Então nos braços, nas pernas Pode ter dificuldade até de caminhar Um quadro de desequilíbrio E ele pode pegar a musculatura da faringe, da laringe Então a pessoa tem dificuldade às vezes de falar Dificuldade de simplesmente engolir também Então pode ter engasgos frequentes E isso com o desenvolvimento com a progressão da doença E se essa pessoa a gente for alimentando ela Frequentemente, alimentando, alimentando É melhor ou não tem nada a ver? Não, se tem um distúrbio grave da alimentação Aí tem que fazer algum tipo Num quadro avançado da doença Você tem que fazer alguns tipos de tratamento paliativos Para poder fazer com que consiga alimentar essa pessoa Então o uso de sonda naso enteral, de gastrostomia Para você não precisar ter o problema de engolir E ter esse engasgo e a comida ou o líquido ir para o pulmão Porque o grande problema que tem nessa doença É que pode desenvolver pneumonia de repetição Infecções de vias aéreas de repetição O que pode levar à morte da pessoa Ela fica vulnerável a qualquer doença no caso Exatamente E agora a alimentação Vamos imaginar um caso mais grave, doutor Já com dificuldade de se alimentar E já está se alimentando com sonda ou coisa parecida Quanto tempo a pessoa fica assim? Porque mal de Alzheimer A doença de Alzheimer A pessoa pode ficar acamada há 7, 10, 12 anos Como eu conheço casos E a pessoa vive ainda Então esse caso da doença de Huntington Ela... A alimentação dela só fica assim? E quanto tempo ela fica neste quadro? O quadro, se ela já está nesse quadro avançado Com gastrostomia, tudo Ela pode viver uma... Tem uma sobrevida bem baixa A questão pode durar 2 anos Mas ela também se alimentar E não tiver nenhum sintoma Ou nenhuma complicação com relação à infecção de via aérea Ou uma pneumonia Ela pode viver 10 anos com a doença 10, 15 anos Uma vez eu assisti um filme com um menino Que ele tinha movimentos involuntários Sim Que era muito complicado a vida dele A pessoa que tem a doença de Huntington É a mesma coisa? Movimentos involuntários? Mexe a cabeça, braço? Muito? Sim Às vezes parece um simples tique Movimentar o pescoço Ter um quadro de... Como se fosse um torcicolo Um espasmo muscular Mas às vezes isso acontece no braço Às vezes acontece na perna Então a pessoa pode ter um movimento muito rápido E muito amplo E isso daí acabar ela esbarrando em algum lugar E se machucar ou caindo Sofrendo uma queda Então além até... Além do risco da pneumonia O risco de uma infecção Ela também tem risco de fraturas E de acabar ficando acamada Devido a esse quadro Desses movimentos causarem desequilíbrio E a noite, doutor? Para que ela possa descansar E também que a família possa descansar Tem o tratamento? Tem os medicamentos? Como que é o tratamento? No desenvolver da doença Ele pode desenvolver Além dos movimentos involuntários Da Coreia Ele pode desenvolver Esse quadro de alteração comportamental De quadro de agitação E troca do dia pela noite Então acaba tendo também A alteração da perda da memória Também que vai desenvolvendo Um quadro demencial progressivo Para quem conhece a doença de Alzheimer Nesse quadro é muito parecido Ele vai desenvolvendo essa perda E aí ele acaba tendo Uma dependência total De um cuidador Para poder se alimentar Para poder dormir Então o tratamento em si É paliativo São medicações Para os sintomas da doença Então com essa alteração do sono Com essa alteração da agitação Com o quadro de distúrbio De ansiedade De depressão Que pode estar muito associado Com a doença Você tem que entrar Com medicações antidepressivas Anseolíticos Medicações para melhorar Esse distúrbio do sono Para poder ajudar E ter uma melhora Na qualidade de vida do paciente Que ela possa descansar E a família também Exatamente Porque isso acaba sendo Um problema Não só para o paciente Mas o cuidador também O estresse que ele tem Com relação a esse cuidado Que é praticamente 24 horas por dia Ele precisa estar O tempo todo disponível Para o paciente Acaba sendo muito estressante Na rotina A pessoa ainda consegue Trabalhar ou não? Sim No início Como quadro Mas isso vai depender Muito da alteração Que esse paciente tem Porque às vezes O início da doença Começa com uma alteração Comportamental Ou às vezes Ele começa já Com um quadro de demência Uma demência leve Ou uma alteração Cognitiva leve Que vai desenvolvendo E isso já pode afetar O trabalho O desenvolvimento E não os distúrbios motores Essa alteração motora Essa correia Pode aparecer só Mais para frente Então vai depender Do sintoma Que começa No paciente No início da doença Mas se não for nada Que cause Uma dificuldade No desenvolvimento Do trabalho Ele pode No início da doença Trabalhar normalmente Agora O sintoma Que aparece O sintoma Primeiro Que aparece Pode ser o esquecimento Pode ser o esquecimento Não é tão comum Mas ele pode aparecer A alteração comportamental Geralmente é o mais comum O paciente Tem um quadro De agitação Uma ansiedade Pode ter agressividade Associado Então São sintomas Que geralmente É o que Dá uma nota Mais Só adulto Ou atinge Criança Também Ela pode atingir Crianças Mas mais Precisamente Jovem Adolescente Jovens No início Da idade Adulta Pelos 20 21 anos Ela pode acontecer Isso vai depender Dessa herança Desse gene Alterado Quanto maior A alteração Do gene Depois a gente Pode explicar melhor Essa alteração Mais precoce Começam os sintomas Da doença E daí Você e criança Tem como Prevenir Tem como Fazer o tratamento Não Não existe Um tratamento Como é uma doença genética A gente só consegue Diminuir os sintomas E começar o tratamento Dos sintomas Mais precocemente A gente já sabe Que vai desenvolver A doença E começa Desde o início Do primeiro sintoma Nos casos muito leves A gente já começa A tratar Ótimo Eu vou para o comercial E eu volto Já já com o Dr. Elton Para finalizar O nosso bate-papo Abra uma poupança Poupe, poupe a beça São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicrede Traga a sua poupança Para o Cicrede E concorra A dois milhões e meio Em prêmios em dinheiro Oi gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além é claro De opções para você Estar decorando os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbar E muitas outras opções Decorações já do começo Da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui Eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem! Já de volta do nosso comercial Vamos continuar conversando Com o doutor Então doutor Elton Que hoje nós estamos falando Sobre a doença de Huntington Doutor Você falou que ia dar uma explicadinha Para a gente aí A respeito do jovem Para o adulto Sim Qual é a diferença? Bom Ou o tratamento? Não É mais para o diagnóstico Para o início dos sintomas mesmo A doença Como eu disse É uma doença genética Então tem um gene específico No cromossomo 4 Ele tem uma trinca de bases O nosso DNA é formado Pelas bases nitrogenadas A adenina, guanina, citosina E a gente tem então Essa trinca Essas três bases Que formam uma repetição Nesse gene E conforme a gente Normalmente tem uma série Dessas repetições Dessas três bases Ou a citosina A adenina e a guanina Que pode chegar até 20 25 repetições Quando isso passa desse valor Ele acaba levando A produção de uma proteína Que é a rontignina Que é em homenagem A um rancho Então até E de forma anormal Então essa base Ela acaba produzindo Isso daí a gente tem Todas as nossas células Produzem essa proteína E quando aumenta muito O número de repetições Ele causa uma deformação Nessa proteína E se essa deformação Passa de 35 A 40 repetições A rontignina não funciona Então essa proteína Acaba não funcionando E aí Que dá o sintoma Da doença Porque ele acaba Levando a um processo De morte acelerada Dos neurônios Dentro de uma área Específica do cérebro Principalmente no núcleo caudado Uma área específica E aí vai tendo a morte Desses neurônios Nessa região Ao longo de todo O desenvolvimento da pessoa Como essa série De repetições Acaba sendo exagerada Passou de 40 45 50 repetições Acaba ocorrendo De maneira mais precoce Porque essa proteína Não funciona Desde o início Da vida da pessoa Se essa série De repetições Ocorre com 35 E 40 repetições Isso ocorre Lá na idade adulta Por volta dos 50 60 anos Então a doença Pode começar muito tarde E quando a gente Faz o teste genético A gente vê Essa série de repetições E se a gente Vê que tem Uma série de repetições Muito alta Então 60 repetições Dessas bases A gente vê Que o paciente Vai ter muito mais Precocemente Então a gente sabe Que o diagnóstico Vai ser feito De maneira muito Precoce E os sintomas E os sinais Da doença Vão aparecer Precocemente Na fase juvenil Agora é bem interessante Porque Puxa vida né Já que alguém Da família tem Você está propenso A ter Então é torcer Para que Aconteça o mais tarde O possível Sim Exatamente Então por isso O teste genético É importante Para quem tem Um familiar Com a doença Então um pai Ou uma mãe Com a doença Geralmente é mais paterno O pai Com a doença Ele vai É bom Que ele faça o teste Para ver Se ele tem Esse risco De desenvolver Isso daí Do ponto de vista Da família Ou da estrutura Do indivíduo É importante Até para se preparar Para a idade adulta Para se preparar Porque sabe Que vai desenvolver Esse tipo de doença Alimentação Isso pode ter É Pode ajudar A pessoa Na doença De Huntington Ou não Uma boa alimentação Exercício físico O que o senhor Recomenda Sim Atividade física Alimentação E sono Regular É sempre o mais importante Para até Melhorar um pouco Os sintomas Ou diminuir Os sintomas Ou diminuir O desenvolvimento De um quadro De demência De um quadro De alteração motora Desse paciente Então isso Acaba ajudando O paciente Fazendo Por exemplo Como a gente Tinha comentado Anteriormente Ele tem um quadro De disfagia Ele tem mais risco De engasgar Com o alimento Fazendo um bom Um bom trabalho Com uma Fonodiólogo Então uma fonoterapia Uma fisioterapia Vai ajudar ele A ter Qualidade de vida Qualidade de vida Melhor Durante o processo Exatamente Então ele vai diminuir O risco De desenvolver Ou melhor Atrasar O desenvolvimento Dos sintomas Verdade Doutor A gente falando Tudo isso Daí A gente fica pensando Na alimentação Então A alimentação Para a pessoa Que tem a doença De Huntington Tem que ser Uma alimentação Líquida Tem que ser Uma alimentação Tem que ser Tudo triturado Mas isso não quer dizer Que tem que ficar Só na papinha Só no mingauzinho Coisa assim Mas sim Colocando proteínas Colocando carne Verduras Legumes Para triturar Para que ela possa Ter uma boa alimentação Sim Isso faz parte Faz parte Num quadro Mais progressivo Da doença Mais moderado Avançado Uma alimentação Menos líquido Líquido Em si Engasga mais fácil Engasga mais fácil É sério Sim A gente tem mais dificuldade Para engolir água Do que para engolir Mastigar Alguma coisa mais sólida Ou pastosa A gente usa Mais musculatura Então a gente usa Se a gente tem essa musculatura Com problema É melhor que a gente use O menos possível E então Por isso Uma alimentação Mais pastosa Uma alimentação Mais desfiada Ela tem que mastigar Isso Isso ajuda Isso ajuda Ajuda na articulação Ajuda na articulação E só engolir líquido A água mesmo É muito mais fácil De engasgar Do que Do que uma coisa Mais pastosa Tanto é que Todo paciente Que está Num processo De recuperação De uma doença Neurológica E ele está Com Estava usando Sonda Naso interal E ele vai começar A dieta Via oral A água Tem que ser Às vezes Se utiliza Um tipo De espessante Mesmo Para deixar A água Mais Num quadro Mais pastoso Mesmo Para ele ficar Mais riscoso E isso ajuda No processo De engolir Então é muito Mais fácil Engolir Coisa pastosa Do que Engolir Coisa muito líquida Interessante isso Estou aprendendo Um monte Com isso Gente É a primeira vez Em todo O meu tempo De trabalho De TV Rádio De TV Me fazer Uma matéria Tão interessante Como a doença De Huntington E eu acho Que vem outras Por aí Que a gente Pode estar falando Que são matérias São assuntos Pouco difundidos E que as pessoas Ficarão sabendo Um pouco mais A respeito O que o senhor Gostaria de falar Mais a respeito Do nosso assunto No dia de hoje Bom Primeiramente Como eu Eu disse no início A doença de Huntington É uma doença Que não tem uma cura Infelizmente Não tem cura É uma doença genética E ela vai evoluindo Vai progredindo O que a gente Tenta com o paciente Assim como Por exemplo A própria doença De Alzheimer A própria doença De Parkinson São alterações Progressivas E o paciente Tem uma teoria progressiva É que o tratamento É sintomático E é para você Diminuir Essa progressão Deixar a progressão Mais leve Pro paciente Melhorar a qualidade Da vida dele E com isso Há uma extrema necessidade Para ter um acompanhamento Multidisciplinar Então há necessidade De um fisioterapeuta Junto Um fonoaudiólogo Junto Uma equipe Uma equipe Um psicólogo Junto Até para poder abordar Essa parte Do risco De evoluir Da família Toda Que a progressão Da doença Seja o menos Sofrido Para ele Para a família É o psicólogo Mais é para a família Mesmo Para poder entender Tudo isso Saber como é Todo esse processo Para onde vai levar O próprio paciente Porque no início Porque ele entende Sim Mas o que às vezes acontece É tendo esse diagnóstico Existe uma coisa Que a gente vê muito Na parte de doença degenerativa Da parte neurológica É o luto em vida Então o paciente sabe Que tem uma doença Que ele vai morrer Com essa doença Nos próximos anos Então toda a família E ele inclusive Tem um quadro depressivo Um quadro de piora Da ansiedade Por causa da doença Então a psicoterapia mesmo É importante até Para poder ele aceitar a doença E ele ter Melhorar o quadro Da paridade de vida E a própria relação Com as outras pessoas Eu fico imaginando Para a família A partir do momento Que faz os exames E chega à frente Do profissional E o profissional fala assim Você tem a doença De Huntington É difícil para o profissional E difícil para a família Também né doutor Sim Com certeza Porque é uma coisa Que você vai estigmatizar O paciente Você vai dar aquela coisa E se ele for na internet Procurar sobre a doença É uma doença que Ele vai morrer Nos próximos anos Então é uma coisa Que às vezes até Acaba levando Em quadros graves De depressão Até uma ideação Suicida Por causa disso Então é importante A gente saber E falar sobre a doença Para as pessoas Entenderem E conseguirem Ajudar o paciente Nesse sentido Verdade O senhor conhece Muitas pessoas Que são os portadores De Huntington Alguns pacientes Eu tenho pacientes Com doença de Huntington Tive alguns Que já faleceram Também Mas tenho pacientes Com a doença E eles conhecem Bem a doença Então quando eles Vêm passar comigo Eles já tem Já um conhecimento Como eu falei Na internet Existe muita informação Hoje Sobre o assunto E aí a gente Tem que fazer Todo esse preparo Conversar com eles Para eles aceitarem Bem E aceitarem O tratamento Para poder também A família Poder ajudar E todos ajudarem Ele a ter A melhor qualidade De vida possível Nesse tempo Que está desenvolvendo A doença Eu vou te deixar A vontade Doutor Para você deixar O recadinho final Foi um prazer Muito grande Conhecer Que Deus abençoe você Principalmente Uma situação Assim tão delicadinha Que é a doença De Huntington Cuidando Conversando Com a família E tudo mais Fique à vontade Bom Queria agradecer Pelo convite De falar Sobre A doença De Huntington Eu acho Muito importante Esse bate-papo Com relação A essas doenças Que às vezes As pessoas Não conhecem E isso Acaba levando Muito a essa Estigmatização Das doenças Então Quanto mais A gente fala Sobre o assunto E se você For Considerar A possibilidade De fazer Outras Outras Emprevistas Com relação A doenças Neurológicas Estou Sempre à disposição Porque Eu acho Extremamente importante Essa divulgação Desse tipo De doença Para as pessoas Saberem O que é E saberem Como tratar E como abordar Esse assunto Tudo Que é um assunto Delicado Mas que Sabendo o ponto Certo A gente consegue Ter uma Uma visão Positiva Sobre Essas doenças Muito obrigada Que Deus te abençoe Por nada Amém Obrigado Eu fico por aqui Com o doutor Elton Doutor Elton Que é Neurocirurgião Elton Gomes Da Silva Neurocirurgião E hoje Nós conversamos Sobre a doença De Huntington Eu vou Para o comercial Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Secrete Traga a sua poupança Para o Secrete E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios Em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês Já estou na minha cozinha Porque hoje Nós vamos fazer Uma cuca Com recheio De vinho tinto É uma delícia É uma receitinha italiana Essa receitinha É de família Então é isso Que eu estarei fazendo Para vocês No dia de hoje Vamos começar A nossa culinária Olá pessoal Tudo bem com vocês Hoje a minha culinária É uma cuca Com recheio De vinho tinto Vamos aos ingredientes Aqui nós temos Duas xícaras Tipo chá De farinha De trigo Vamos com uma xícara De farinha De aveia Vamos tirar de cena Vamos com o nosso açúcar Demerara Uma xícara Três ovos Ligeiramente Batidos Meia xícara De óleo De girassol Sempre a mesma xícara Que você usa No começo da receita Você usa ela Até o fim Aqui nós temos Uma noz moscada Inteira Esfarelada Grosseiramente Aqui nós temos O nosso Fermento em pó Uma colher Tipo sopa Aqui nós temos Uma xícara De leite Agora nós vamos Com outros ingredientes Que é para O recheio Aqui vocês estão Observando Que eu tenho Vinho tinto E água Então o que você vai fazer Você vai colocar Meio a meio Uma xícara De vinho E uma xícara De água Por quê? Porque o vinho tinto Ele é forte Então você tem que Maneirar bem Duas colheres De amido De milho Duas colheres De açúcar Que vai no nosso Recheio Junto com o amido Com o vinho A cobertura Da nossa cuca Duas colheres De amido De milho Cem gramas De coco Ralado Duas colheres De açúcar Que vai na cobertura Também Uma colher De margarina Sem sal Vamos começar A fazer a nossa cuca Então com o recheio De vinho No dia de hoje Bom Vamos começar Com ovos Meia xícara De óleo Vamos colocar Uma xícara De açúcar Uma xícara De aveia Uma xícara De açúcar Então aqui está A nossa Nuz-moscada Vamos triturar Esse aqui E daí já vamos Colocando Outros ingredientes Vai colocando Leite aos poucos E a farinha de creme E a farinha de creme Bom Gente Eu bati ela Acho que uns Seis Sete Minutos Agora Vamos com O fermento Vocês sabem Muito bem Que o fermento Quando você coloca Né Nosso fermento Em pó Então você tem Que cuidar Para não bater Muito Só uma batidinha Bem rapidinha Agora Agora nós vamos Pôr Na nossa forma Eu já untei Aqui uma forma E nós vamos Por aqui Tô pensando Em fazer esse Então agora Eu vou deixar Ela aqui E vou fazer O meu Vinho Bom Aqui eu tenho As duas colheres Mais dentro Uma xícara de água Uma xícara de vinho tinto E O açúcar Ok Então aqui Você mexe Para começar A ferver Nós vamos Colocar Nosso amido De milho Eu vou Colocar um pouquinho Mais de água Aqui Nós temos Que dissolver Esse amido Esse creme Não pode Ficar muito Duro Fiquem Atentos Ok Bom Está quase Levantando Fervura Então vamos Lá Você vai Fazer O creme De vinho Olha que creme Bonito Que se Baixa um pouquinho O fogo Que cheirinho Gostoso De vinho O forno Já está Ligado A 15 minutos Eu vou Contar Para vocês Aqui O que eu fiz Eu quero Fazer Duas camadinhas De recheio De vinho Então Eu coloquei Mas eu tirei Um pouquinho Eu vou Pôr o recheio E depois Nós colocamos A massa E vou Você faz Assim E assim E agora Eu vou Colocar Mais um pouquinho De massa E agora Mais um pouquinho Do nosso creme Essa cuca É receita Da minha Mãe Ana Minha mãezinha Querida Que eu amo Muito Uma mulher De 83 anos Praticamente E que Cozinha Mora sozinha Cozinha Para ela Faz tudo É uma benção Agora O que eu vou Fazer Eu vou Colocar A cobertura Da cuca Vamos fazer Vamos deixar Isso aqui De ladinho E vamos Começar A fazer A cobertura Duas colheres De açúcar Estou usando O açúcar É açúcar Grosso Duas colheres De amido Uma colher De margarina Sem sal Aqui eu vou Colocar O coco Eu tenho 100 gramas De coco Aqui Tá Então o que eu Vou fazer Agora a mão Na massa E vamos Mexer Até formar Isso aqui Num farelinho Quando você Fizer as suas Coisas Procure Usar luvas Esteriliza Tudo que está Por perto De você A gente Cuida Muito Disso Olha que bacana Se você Quiser Colocar Canela Em pó Fique A vontade Eu gosto Porque Deixar branquinho Porque eu Sempre falo Que dá Um contraste Bonito Com vermelho E a farofinha Olha que linda Que fica Aqui está Então A nossa Cobertura Deixa eu Colocar Aqui É claro Que eu fiz Cobertura Até demais Aqui Isso aqui É quase Para uma Forma Grande Agora Eu vou Levar Ela Para o Forno Ela Ficará No forno De 35 A 40 Minutos Depende De forno Para forno O meu Forno É elétrico Então Pode variar Do fogão A gás Para o Forno Elétrico Ok Eu mostro Para vocês Prontinha Vamos tirar A nossa Coca Do forno Olha que linda O recheio De vinho Está A mostra E vamos E vamos Levar Para a Nossa Bancada Pessoal Aqui Está Minha Coca Super Quente Tirei Do forno Agora Olha A Maravilha Dessa Coca Então Pode fazer Em casa Sem medo Sem medo Mesmo Ficou Excelente Não Ficou Não Ficou Batumada Como o pessoal Fala Ficou Fofinha Olha só O vinho Vamos experimentar A culinária Eu vou pegar A parte Que tem vinho Porque Amo Vinho Viu Tudo crocante Em volta Bom Demais Essa é a nossa Culinária Do programa Da Tamir No dia de hoje Não esqueça De entrar Lá no nosso Canal No Youtube Curtir Nosso trabalho Inscrever-se Eu tenho certeza Que através Do programa Da Tamir Vocês vão ter Muitas receitas E também Entrevistas Importantes Eu conto com vocês Entre lá E inscrevam-se